Com a reabertura do comércio, mais pessoas estarão indo às ruas para trabalhar e, claro, para realizar compras também. Mas, com isso, elas não estarão mais vulneráveis à Covid-19? O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, explicou sobre isso. Vamos acompanhar. A cada semana, essa projeção de pico foi sendo alargada. Então, quando nós falamos em junho, nós estamos também podendo falar, se mantiver do jeito que está, às vezes chegar em julho. Então, não há essa precisão exata de que dia nós teremos um pico. O que nós temos, sim, são projeções que mostram que nós estamos tendo melhora. E essas projeções, elas dependem do que nós fazemos hoje, do que nós fazemos amanhã, do que cada um faz, do que cada prefeitura faz, do que cada região faz. Então, tem várias variáveis, várias ações que interferem nessas projeções. Desta forma, torna-se impreciso você falar qualquer número absoluto. Ah, mil, quer dizer mil. Ele tem uma variável dentro disso, que não dá para a gente pensar assim. Por que eu estou falando nesse sentido? Porque nós temos que ter padrões, que são padrões que nos mostram que é possível nós levarmos o cuidado com o Covid na dose adequada, da forma adequada, e principalmente com coordenação e harmonia dentro do Estado. Lembre-se, não é motivo para pânico, mas sim de prevenção contra o novo coronavírus.